E tem um pai assim no meu, não sabe o que tem. Tem um desgosto que sou meu, de não ter o meu também. Tem um desgosto que sou meu, não ter o meu também. Foi Deus quem levou, tinha chegado na sua vez. Foi e nunca mais voltou, quer mudar até outra vez. Foi e nunca mais voltou, quer mudar até outra vez. Para sentir a felicidade e o calor dos beijos dele. Viva comigo a saudade e lhe canto o pensamento. Viva comigo a saudade e lhe canto o pensamento. Viva comigo a saudade e lhe canto o pensamento. Viva comigo a saudade e lhe canto o pensamento. Viva comigo a saudade e lhe canto o pensamento. Viva comigo a saudade e lhe canto o pensamento. Viva comigo a saudade e lhe canto o pensamento. Viva comigo a saudade e lhe canto o pensamento. Viva comigo a saudade e lhe canto o pensamento. Viva comigo a saudade e lhe canto o pensamento. Viva comigo a saudade e lhe canto o pensamento. Viva comigo a saudade e lhe canto o pensamento. Amém. Amém.